Sim, família, um novo aplicativo que você vai poder ganhar um bom dinheiro e aumentar na sua diversificação de aplicativos. Eu vou te mostrar agora e de bônus, sim, eu vou te dar um bônus, que é uma estratégia muito simples para você conseguir divulgar. Então assiste o vídeo até o final e fica ligado no conteúdo. O nome desse aplicativo é o CashZine, do jeito que você quiser falar. O link dele está na descrição, juntamente com o código, para você já sair ganhando e ativando, beleza? Depois, assim que você abrir o aplicativo com o código, ele vai te permitir liberar o seu código também para você divulgar. Mas rapidão, antes disso, se liga, quando você abre o aplicativo, você consegue ver algumas tags de conteúdo do que mais te interessa. Então, por exemplo, finanças, riquezas e filmes, beleza? Depois tem algumas declarações de importância e aí tem várias coisas que você consegue fazer. Tem bônus que você vai ganhando moedas de fazer essas missões diárias e você ganha dinheiro para fazer os logins e fazer as missõezinhas simples diariamente. Então como que vai funcionar? Primeira missão do dia 1, logar no Facebook. Você vai clicar aqui, logar no Facebook e vai ganhar umas moedinhas bônus. E aí você vai fazendo. Este aplicativo é o aplicativo que tem exatamente muitas notícias relevantes. Então você vai ganhar um bom dinheiro aí para ler notícia, para compartilhar notícia e também para poder divulgar esse aplicativo, beleza? Basicamente, o que você vai fazer? Você vem nessa aba de convidar aqui, na parte inferior e aí vai clicar na parte de oferta. E aí é o seguinte, todo mundo que convidar você ganha mais moedinhas. Olha que legal. Então o pessoal só clicou no link do botão de compartilhar o convite e você já ganha e já recebe o código. Tudo que você ganhar e você receber, você vai conseguir transferir as suas moedas por saldo e o seu saldo você consegue fazer o saque diretamente para a sua conta do Paypal. O pagamento é até 5 dias úteis, mas normalmente o pagamento está caindo em 3 dias úteis aí. Então se você sacar na segunda-feira, lá para quinta-feira, quarta-feira já é para estar caindo na tua conta. Detalhe, família, esse aplicativo entra naquele conceito de muitos aplicativos. Então é um aplicativo novo, é um aplicativo muito legal, é muito relevante para você incluir. E quanto mais você utilizar os aplicativos, quanto mais você ler, quanto mais você fizer as missões diárias aqui, você vai ganhando as moedinhas e, consequentemente, depois das moedinhas você transforma em dinheiro, família. E aí no final do mês, você tem um resultado mais expressivo com a quantidade de aplicativos. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações se você gosta sempre desses aplicativos novos. Porque a gente sempre traz aplicativos atualizados e estratégias novas. E olha que legal, na aba de oferta, dentro de convite, você tem uma série de opções de como ganhar mais moedinhas aí todos os dias. E você desce um pouquinho mais. E tem essa parte que é que eu mais gosto, que é a parte de você baixar aplicativos e ganhar muita moeda. Olha só, se você baixa esse aplicativo, você ganha meio milhão de moedas. É muita coisa. Você baixa o aplicativo e faz umas missõezinhas aí. Família, antes de mais nada, não esquece. Se você tem um bom coração e gosta sempre de ganhar dinheiro pela internet e sempre saber as últimas novidades, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Se inscreve agora. Não esquece também, deixa o like, clica no botão de gostei, para a gente entender que o vídeo é um vídeo relevante e trazer novos conteúdos para você, nossos queridos inscritos. Fico muito feliz que você acabou de se inscrever e seja muito bem-vindo ao Planeta Mágico, o canal que mais cresce no YouTube. Então, como vocês viram aqui, tem várias oportunidades de ganhar dinheiro com a oferta, família. Agora, você vai pegar o seu código de convite e vai convidar através de um aplicativo, que é o bônus aqui, que se chama Linkado. Então, você vai entrar na sua Play Store, vai entrar aqui com o Linkado, vai abrir o aplicativo do Linkado e vai nessa aba de trabalho, família. Esse aplicativo do Cashzine é um aplicativo meio antigo, só que essa promoção é nova e está vindo com tudo. A maioria das pessoas não conhece, então é uma ótima oportunidade de você levantar um bom dinheiro. Aqui você consegue entrar nos grupos das pessoas e divulgar o seu link de divulgação do Cashzine, porque a maioria das pessoas estão focadas atualmente mais com o Kawai e com o TikTok, que são aplicativos muito top. Se você não conhece, tem aqui no canal vários vídeos deles e de várias estratégias para você. Então, utiliza essa estratégia, compartilha seu código dentro do trabalho, dentro do Linkado. E valeu família, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!